Essa daqui todo mundo canta É o vaqueiro da Zambona Rodrigo do Corte Rapaz, gado em Parnamirim Doncho Martins e a Peugeot Nemozinho Olha, tá pensando que Você tá achando que eu sou chiclete Mastiga agora que já já esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a sua ação Quem mandou escolher a pai e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê e vou botar pacará Você vai beber, vai chorar e vai ligar Se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê e vou botar pacará Você vai beber, vai chorar e vai ligar Você vai beber, vai chorar e vai ligar Bora colar do Black Chou Tá, tá, tá Alô, meu amor É o vaqueiro da Zambona Olha, tá pensando que Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora que já já esquece Mas chega agora e já já esquece Não me merece Se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê e vou botar pacará Você vai beber, vai chorar e vai ligar Você vai beber, vai chorar e vai ligar Se prepara que hoje à noite Se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê e vou botar pacará Você vai beber, vai chorar e vai ligar Agora papel café Só faltou lembrar Só faltou lembrar do feijão Alô, Faguinho É o vaqueiro da Zambona Se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê e vou botar pacará Você vai beber, vai chorar e vai ligar Se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê e vou botar pacará Eu vou pro rolê e vou botar pacará